da Comissão de Desenvolvimento Econômico da 4ª Sessão Legislativa, ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que regisse sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Resimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar. Proposições da Comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, com as quais foi designado como relator. Projeto de Lei nº 677, de 2015, deputado Ivain Nogueira, nº 3.171, de 2015, e nº 4.029, deputado Roberto Andrade. A todos, no primeiro turno. Passa a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.578, de 2016, em primeiro turno. De autoria, deputado Antônio Carlos Arante, deputado Dalmo Ribeiro. Relator, deputado Roberto Andrade. De autoria, deputado Antônio Carlos Arante, Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em análise, vira a dispor sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção do desenvolvimento local de startups. Foi a proposição distribuída às comissões a CCJ, de Ciência e Tecnologia, e Desenvolvimento Econômico, e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, optou pela aprovação do projeto na forma de substituir o nº 1, que apresentou. A matéria em estudo vira a instituir a política estadual de estímulo, incentivo e promoção do desenvolvimento local de startups. Em seu texto original, o projeto, entre outras posições, especifica a destinatária da política, seus objetivos, as atribuições do poder público, política de incentivo fiscal às startups, a destinação mínima de 5% do recurso de projetos e bolsas da Fundação de Amparo da Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, para ações que envolvam startups, a destinação de recursos do BDMG para linhas de crédito específico para startups, a previsão de que os professores das universidades estaduais se dedicam aos projetos de pesquisa e extensão que envolvam startups, a criação, dentro do Poder Executivo, de uma unidade de apoio técnico operacional aos empreendedores, denominada Observatório das Startups, a promoção de atividades escolares que incentiva o empreendedorismo e a adoção de uma série de procedimentos administrativos simplificados para as startups. Considerando a novidade e a complexidade do tema, a Assembleia, com a coordenação dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, promoveu o Fórum Técnico de Startups em Minas, a construção de uma nova política pública, da qual fazemos agora breve relato. Foram constituídas comissões temáticas compostas por membros do setor de startup, do governo, da academia, que lá moraram em documento básico de propostas a ser discutidas em encontros regionais, posteriormente na etapa final. O evento, então, promoveu encontros regionais no município de Montes Claros, Santa Rita do Sapucaí, Uberlândia e Viçosa, durante as quais as propostas elaboradas foram discutidas e também foram colhidas novas propostas. Essa comissão, por sua vez, emitiu o parecer sobre o relatório analisado e dando encaminhamento às suas conclusões. Todas as propostas aprovadas na plenária, afinal, as questões de encaminhamento e análise dessa comissão podem ser encontradas em extensos para descer sobre o citado relatório. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia se aprofundou sobre o Conselho de Startup, definindo como organizações desenhadas para criar produtos e serviços sob condições de alto risco de certeza, tendo a inovação tecnológica de produtos e serviços, de processo ou de modelo de negócio como centro de operações. Destacou, entre as suas características, o grande potencial para crescer em pouco tempo, a possibilidade de replicar o seu modelo de negócios e o fato de suas receitas poder crescer a taxas muito maiores do que os custos de operação. Assim, de forma a lidar com as limitações do texto original, que serão mencionadas mais abaixo, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia jogou-se conveniente apresentar-se o substitutivo número um na qual opinou pela aprovação da matéria. Já que é da própria dessa comissão, cabe destacar que a economia contemporânea e empresas que surgirem como startup têm atuação de destaque. É o caso, por exemplo, da queda do setor de tecnologia. Para demonstrar seu potencial de crescimento, a estabilidade em que os fóruns que falam os autores da matéria e sua justificação, basta lembrar o Google, que começou em 1996 como projeto de pesquisa, e em menos de 10 anos tornou-se uma das companhias de maior mercado do mundo. O Brasil tem reconhecido a capacidade de gerar talento e empreendedorismo tecnológico, cenário que se replica dentro do próprio Estado. Belo Horizonte tem se destacado nos últimos anos pelo empreendedorismo tecnológico. Resta, por fim, se alientar com o substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Ciências e Tecnologia é bastante proveitoso. Além de sanar os problemas acima expostos, o novo texto traz aperfeiçoamento da conceituação de startup apresentando diretrizes para a promoção do seu desenvolvimento que são compatíveis não apenas com o texto original, mas também com o que foi aprendido durante o fórum técnico. Em face do expor, som pela aprovação do projeto de lei 3.578 de 2016, no primeiro turno, na forma do substituto número 1 apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que a própria permaneçam como estão, aprovado. Decaração de voto. Pois não. Com a palavra o deputado Adão Ribeiro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui, neste momento, muito importante para a Assembleia Legislativa. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito o relatório de V. Exª, que veio, com certeza, contemplar este importante projeto para Minas Gerais e para o Brasil. Aliás, nosso amigo, deputado Antônio Carlos Arantes, também coautor do requerimento, aqui comigo, nós iniciamos essa caminhada há três anos. Audiências públicas, fóruns técnicos, viagens, tantas e tantas pessoas importantes que trouxemos para cá, a exemplo das comunidades internacionais, a quem quero, inicialmente, agradecer, São Pedro do Vale, também, que esteve conosco, e tantas comunidades, a Câmara de Comércio Minas e Israel, participando, na pessoa do Marcos Brafme, tantas e tantas pessoas que puderam abraçar esse projeto do qual o deputado Arantes e eu, após uma audiência pública, entendemos que ser importante para Minas. confesso a vossa excelência e ilustres deputados que, mesmo com o esforço que vossa excelência teve, o projeto poderia ter caminhado. Tantas audiências que fizemos, inclusive, fechando com o fórum técnico, do qual nós apresentamos e também recepcionamos o substitutivo que foi eleito por todos os componentes aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Posso dizer que a Casa foi o palco dos mais importantes debates em decorrência desta importante ferramenta que hoje é cobiçada pelo mundo todo. deputado Arantes e eu tinha certeza que Minas poderia sair primeiro, de Minas para o Brasil, mas, posteriormente, postergando, não um exemplo da Casa. Nós sabemos as dificuldades todas, temos aí também um projeto igual o nosso também aqui na Câmara Municipal, aqui de Belo Horizonte, também amparando as startups do município de Belo Horizonte, mas a nossa abrange todo o Estado de Minas Gerais. Mas, de qualquer maneira, é um momento muito importante, sim. Eu quero agradecer bastante todas as pessoas que trabalharam conosco incansavelmente três anos, dois anos, perdão, dois anos que estamos aí, dois anos e meio, três anos, nesta nossa caminhada. E, com certeza, nós, autores, iremos apresentar uma legislação a Minas adequada, nova, robusta, preparada mesmo para amparar, para recepcionar todos aqueles que trabalham no desenvolvimento do empreendedorismo. Então, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito a nossa casa, todas as pessoas que puderam estar conosco, as nossas comissões, peço perdão, licença, para agradecer muito o nosso consultor Felipe, que esteve desde o primeiro momento, a sua pessoa, Felipe. Eu quero agradecer todos aqueles que participaram conosco, dos grupos de GT, de fóruns técnicos, de reuniões, de audiências. Também não poderia agradecer o Léo, um grande incentivador, meu assessor, desse importante projeto, que eu tenho certeza que, brevemente, estará no plenário para ser merecido, para merecer o apoio dos deputados que, com certeza, aguardam com muito anseio essa importante proposta. Então, eu quero manifestar a minha, a nossa satisfação, a nossa alegria, parabenizando e agradecendo muito o ilustre presidente Roberto Andrade, que também esteve conosco na sua querida e viçosa. Vossa Excelência indicou, nós estivemos participando, Vossa Excelência acompanhou muito bem de perto, todo o nosso trabalho, a nossa dedicação, tantas e tantas pessoas envolvidas nesse processo, nesse projeto importante que será importante para Minas. Logo, logo, estará no plenário e, brevemente, será uma norma jurídica para atender todos aqueles que ainda aguardam essa importante legislação de Minas para o Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, uma palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Então, a nossa manifestação, deputado Romero, primeiro, agradecer a esta comissão que tem sido grande parceira nesses nossos projetos e este é um projeto que eu posso falar que talvez um dos projetos mais democráticos que já passou por esta casa, porque a iniciativa nossa, junto com o deputado Dalmo, foi de dar suporte para as pessoas que buscam a inovação tecnológica. Normalmente, esses startupeiros, normalmente, são jovens universitários e que são pessoas que têm cabeça brilhante, são pessoas que estão à frente, estão avançados e que criam determinados produtos, a sua empresa nada mais é do que, deputado Braulio, nada mais é muitas vezes uma cadeira, uma mesa dentro do seu próprio quarto que cria um produto que vai chegar na população, poderá chegar na população. A maioria nem chega, porque o mais difícil é criar, só que é a hora que ele, pelo menos, ele acha isto. A partir do momento que ele cria aquele produto, aquela inovação, aí ele vai ter que ir para o mercado, para fazer chegar na ponta, chegar no povo. Aí é que vem os maiores sacrifícios, porque, a partir da linha, ele tem que criar uma empresa. Muitas vezes, a pessoa não tem recurso nenhum, aí ele já tem que contratar um contador. A partir dali, ele tem que abrir um CNPJ, já tem que começar a pagar impostos sem faturar nada, tem que patentear aquele produto. E, no Brasil, a burocracia é muito grande. Então, por quê? Porque o poder público, ele trata essas pessoas especiais de forma normal, ele é simplesmente mais um no mercado. E aí, a maioria das iniciativas, dessas construções, dessas brevas ideias, acaba não se frutificando e não vai a lugar nenhum. E, outras vezes, acaba indo, sim, mas eles acabam vendendo para aquelas pessoas que têm recursos, que não fizeram nada e que levam a brilhante ideia e vão ganhar dinheiro e nem sempre. Então, o nosso projeto, ele busca tratar de forma especial pessoas especiais que são diferenciadas. E, ao mesmo tempo, fortalecer a inovação tecnológica. O mundo, a inovação é acelerada e quem não inovar fica para trás. Mas o Brasil é um celeiro, é um celeiro de inovadores e, como bem diz o deputado Dalmo, trouxemos gente até de Israel, fomos para as universidades em Uberlândia, em Santa Rita do Sapucaí, em Viçosa, em Montes Claros, e, ao mesmo tempo, envolvemos todos esse pessoal aqui, como tem o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, na Califórnia, tem aqui em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil, que é aqui em Belo Horizonte, no bairro São Pedro, tem, a gente fala o Vale São Pedro, onde são mais de 200 inovadores ali, empreendedores, que estão ali trabalhando ali seus produtos. Então, o nosso projeto é isso, é para facilitar a vida dessas pessoas que têm aí mentes brilhantes e que podem contribuir muito para o desenvolvimento desse país, e, principalmente, Minas Gerais. Nós estamos saindo na frente. o nosso projeto e vai se virar de modelo para o Brasil. Muito obrigado. Projeto de Lei 24.029, 2017, autor, deputado Rogério Corrêa, relator, deputado Roberto Andrade. O projeto, deputado Rogério Corrêa, institui na zona da Mata Mineira como polo de agronegócio da produção orgânica e das outras providências. O projeto foi distribuído na CCJ, na Comissão de Agropecuária, Agroindústria, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira. A CCJ opinou pela legalidade do projeto. Proposições pretende instituir na zona da Mata Mineira como polo do agronegócio e da promoção orgânica, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica da região. A Comissão de Água Pecuária e Água Indústria abaixou o projeto em diligência da Secretaria de Estado e Desenvolvimento da Agrária e SEDA para que, no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado, se manifestasse sob a conveniência e oportunidade da medida proposta. E, sob o parecer em primeiro turno da Comissão de Constituição e Justiça, em resposta a SAD encaminhou, segundo as considerações, propósito do novo substitutivo, que traz mudanças em relação ao substitutivo número 1. observamos que o projeto, na forma substitutiva número 1 e da emenda número 1, apresenta em diversos dispositivos diretrizes que visam, em sua maior parte, o incentivo econômico daqueles territórios de desenvolvimento. Entre eles, destacamos o fortalecimento das organizações da sociedade civil, das redes de economia solidária, das cooperativas, das associações dos empreendimentos econômicos que promovem, acessoram e apoiam a agroecologia, a produção orgânica, o fomento da agroindustrialização, ao turismo rural e ao agroturismo, com vista à geração e diversificação de renda no meio rural, o apoio à comercialização de produtos e a ampliação de acesso ao mercado diversificado, priorizando a organização de cadeias curtas, os empreendimentos cooperativos da economia solidária e as feiras de vendas direto ao consumidor. por entendermos que a matéria que é a iniciativa poderá ser muito contribuída para o desenvolvimento da região de Minas Gerais, somos favoritos que a matéria prospera nesta casa. Tenho disposto, opinando pela aprovação do projeto de lei 4.029-2017, em primeiro turno, na forma substitutiva número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, com emenda número 1 da Comissão de Água Pecuária e Água e Indústria. em discussão o parecer. Em votação o parecer. Os deputados que a própria maneira como estão, aprovados. Projeto de lei 4.957-2018, autoria do deputado Inácio Franco, relator, deputado Fábio Everard, na sua ausência, redistribuo para o deputado Braulio Brás. O relator da matéria do deputado Fábio Everard opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Incessa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Braulio Brás. Como voto, deputado Dirceu Ribeiro. Eu também voto favorável. Aprovado. Requerimento do deputado Bosco. Requer que seja formulado o voto de congratulação com a Junta Comercial de Estados Unidos pelo seu 25º aniversário. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da... Cumprida a finalidade